Olha só o que aconteceu comigo, com a fome danada, abri a geladeira, uma coisa prática, vou cozinhar um ovo Mas quando eu olhei, tinha um pintinho dentro velho, olha só o que aconteceu Junho do Carvalho Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho, já pensou se eu cozinho com o pinto lá dentro Já pensou se eu cozinho com o pinto lá dentro Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho, já pensou se eu cozinho com o pinto lá dentro Já pensou se eu cozinho com o pinto lá dentro O engraçado que aconteceu também é uma história com o Maninho, na tentativa de cozinhar um frango, olha só o que aconteceu Deixa comigo, Luizinho Eu fui cozinhar um frango, minha tampa apertou meu dedo, já pensou se eu cozinho com o meu dedo lá dentro Já pensou se eu cozinho com o meu dedo lá dentro Eu fui cozinhar um frango, minha tampa apertou meu dedo, já pensou se eu cozinho com o meu dedo lá dentro Já pensou se eu cozinho com o meu dedo lá dentro Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come Eu sou bom cozinho, seu cozinho todo mundo come Eu sou bom cozinho com o meu dedo lá dentro